A segunda etapa do nono concurso para juiz de direito da justiça do Amapá será realizada agora neste fim de semana, nos dias 25, 26 e 27 de julho. As provas serão realizadas na escola Santa Bartolomeia Capitânio, localizada no centro de Macapá, no horário de 8h30 às 13h30. Aqui ao meu lado, o presidente da comissão do concurso público, o desembargador Carmo Antônio de Souza, que nos dará mais informações. Desembargador, serão três dias de provas e em cada dia, como é que irá ocorrer? É, o primeiro dia, dia 25, na sexta-feira, em que haverá uma prova discursiva das disciplinas. Na sequência, nós teremos a prova que nós denominamos de sentença cível, que vai ser no dia 26, e no dia 27, a sentença penal. A partir dessa segunda etapa, como que prossegue o concurso? É, os aprovados serão submetidos a outras etapas do concurso. Uma delas é a pesquisa da vida da pessoa, juntamente com exames físicos e mentais. Na sequência, quem for submetido e for aprovado nessa etapa, passará pela prova oral. E aqueles que superarem a prova oral, nós teremos a outra etapa, que é o curso de formação. E, após o curso de formação, nós avaliaremos todos os títulos para saber a questão da classificação. A questão dos títulos é meramente classificatório. Desembargador, a realização desse concurso é uma questão de necessidade para a Justiça do Amapá. É, no momento nós temos 11 vagas, mas além disso nós precisamos de um cadastro de reserva, porque a validade do concurso é de dois anos, sendo prorrogar por mais dois anos. Então, essas 11 vagas, além de todas aquelas que surgirem no decorrer de validade do concurso, com certeza serão preenchidas com esses candidatos, que no futuro serão os nossos juízes. Obrigada pelas informações. Então, são 227 candidatos nesta segunda etapa. O horário da prova é de 8h30 às 13h30, com 5 horas de duração. E outras informações, é só acessar o site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do concurso. Bernadette Farias, para o canal de notícias da Justiça do Amapá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL